Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos conversar sobre o que é solo degradado. O que é um solo degradado? O solo degradado é um solo que decaiu da sua qualidade ideal. Mas para a gente entender o que é um solo degradado, primeiro a gente tem que entender o que é um solo não degradado, o que é um solo ideal. E a partir do momento que a gente entende qual é o solo ideal, é qualquer alteração que decaia da condição ideal, é uma degradação. Existem vários níveis de degradação. Um solo, como qualquer coisa na vida, não existe estabilidade. Não existe um ponto de estabilidade, um ponto que consegue parar. Ou seja, ou o solo está melhorando ou o solo está piorando, se degradando. Como é uma coisa viva, ela está sem movimento. Ela está melhorando, a qualidade do solo está piorando. Se está piorando, está se degradando. O solo é vivo, e o que é vivo sempre está em movimento. Quanto ao solo, nos resta identificar se ele está em movimento na direção do melhoramento ou da degradação. Essa é a pergunta que temos que fazer. O solo que a gente trabalha, a nossa propriedade, o nosso solo, ele está na direção da melhoramento da qualidade ou da degradação? Essa é a pergunta. E a partir daí a gente trabalha para melhorar. Em geral, para fins teóricos, um solo saudável deve ter cerca de 50% do seu volume sólido, 25% ocupado por água e 25% ocupado por ar. Isso é uma condição teórica da parte estrutural do solo. É uma condição ideal. Ou seja, um solo muito poroso, bem poroso, que a gente fala, um solo com boa porosidade, o volume daquele solo, a parte física dele, os minerais, matéria orgânica e tudo mais, só ocupa 50%, os outros 25% é ocupado por água. E são os microporo, que é onde consegue reter a água. E os outros 25% é por macroporo e os poros médios, que é onde acontece a aeração do sol. Então, esse 25% de água é o suficiente para alimentar as plantas com água. 25% de ar é para manter a aeração do solo, facilitar também a vida biológica do solo, que existe dentro do solo. E também é por onde as raízes encontram facilidade para crescer. Não é ser a mesma que elas vão crescer dentro dos poros, mas facilita o crescimento das raízes. Um solo poroso, a raiz se envolve mais. E quando é que o solo se torna compactado, quanto a essa porcentagem de parte sólida do solo, é muito maior que 50%, 70%, 80%, 90% do solo. Então, é considerado um solo compactado. Mas isso é a estrutura saudável do solo, no tocante a estrutura mesmo dele. Isso é um solo não degradado na questão da estrutura. Aí ainda existe a degradação química e a degradação biológica. A degradação química é quando perde a fertilidade do solo, basicamente. Então, um solo não degradado, ele tem uma boa textura, uma proporção adequada de partículas de areia, cítio e argila, que permite a retenção de água e nutrientes e a circulação de ar no solo. Então, um solo com boa estrutura, além de ter o seu formato, uma boa porcentagem de areia, cítio e argila e, obviamente, matéria orgânica. E essa proporção de 25% de água, 25% de ar e 50% física. Tem uma estrutura adequada, a organização das partículas do solo em agregados, que promove a porosidade e a permeabilidade do solo, a capacidade da água se infiltrar no solo. E o solo não degradado também tem o pH equilibrado. Lembrando que, para a maioria das culturas, o pH ideal é de 5,5 até 6,5, um pouco mais de 6,5, não chegando aos 7, um solo levemente ácido é um solo. Ideal por quê? Nesse equilíbrio de pH, os nutrientes do solo estão mais disponíveis. Um solo muito ácido, um solo muito desalcolino, a necessidade nutricional da maioria da planta, esses nutrientes estão mais seguros, as coloides, e eles não são disponibilizados para as plantas. Uma boa capacidade de retenção de águas e nutrientes, riqueza em matéria orgânica, porque a matéria orgânica tem uma importância muito grande. A presença de uma quantidade adequada de matéria orgânica, que fornece nutrientes para as plantas, melhora a capacidade de retenção de água, a capacidade da matéria orgânica de reter água é muito boa, e a eração do solo também aumenta a atividade microbiana. Então, a riqueza em matéria orgânica, ele revela a demonstração de um ótimo solo na parte biológica, significa que a questão biológica do solo está boa. Então, um solo de qualidade, ele tem uma estrutura física boa, tem uma disponibilidade de nutrientes, através de ter um pH equilibrado, e tem uma riqueza de matéria orgânica, que é o que alimenta e dá estrutura e moradia para a vida do solo. Então, o solo, quando tem matéria orgânica, ele está um solo de qualidade no tocante à parte biológica. E a ausência de patógenos e toxinas. Eu uso um solo livre de patógenos e toxinas, que possam prejudicar o crescimento das plantas. Então, se o solo está com patógenos e toxinas, o solo está degradado nessa parte biológica. Ele está biologicamente degradado por questão de estar contaminado. Um solo que não tem matéria orgânica, ele está com a sua parte biológica degradada, porque ele não tem uma abundância de vida biológica. E a vida biológica do solo é extremamente importante, porque, além de eles ajudarem na estruturação do solo, por exemplo, a macrofauna, como a minhoca, ela faz buraco, e a microfauna, ela também produz enzima, que ajuda a aumentar a agregação do solo, a estruturação do solo, a capacidade do solo de reter água e de disponibilizar nutrientes. Uma boa capacidade de retenção de água e nutrientes, muito beneficiada pela vida biológica, e isso revela um solo de boa qualidade, um solo que não está degradado, ele tem essa capacidade de reter água. Por quê? Porque ele tem micropolo, macropolo para a água infiltrar, e micropolo para reter a água. Tem atividade biológica, que faz o reciclamento de nutrientes, para disponibilizar para as plantas. Tem um pH equilibrado, um solo de boa qualidade, tem um pH equilibrado, que tem uma disponibilidade ideal de nutrientes, tem uma estruturação adequada e uma boa textura. Isso é um solo de qualidade, isso é um solo não degradado. E um solo degradado é um solo que perdeu, então, essas capacidades. Quando o solo perde matéria orgânica, ele reduz a atividade biológica, e reduz, se você pôr, a quantidade de raiz no solo, então ele começa a se compactar. Se ele perde atividade biológica, ele perde retenção de água, se ele começa a se compactar, ele também perde retenção de água, ele perde a eração, ele perde capacidade da água de se filtrar. Quando se perde a atividade biológica, o solo começa a ficar ácido, então ele perde a capacidade de nutrientes disponíveis para as plantas. O simples fato de redução de matéria orgânica, de vida biológica, de atividade biológica, em consequência da redução de matéria orgânica, causa uma perda na capacidade do solo de nutrir as plantas com nutrientes, porque a atividade biológica é quem faz o processamento, a reciclagem de nutrientes, a disponibilidade de nutrientes com as plantas. A microvida, ela faz associações com as raízes da planta, e existe ali uma troca que os dois ganham, tanto a planta como a microvida do solo. Então, o solo degradado é um solo que perdeu alguma dessas qualidades ideais. Agora, o quanto perdeu de cada uma dessas estruturas ideais do solo, é que vai então revelar os níveis de degradação do solo que a gente vai tratar no próximo vídeo. Por hoje é isso, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.